Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. 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 Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode, pode. Obrigado. 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 Você tem mais de silêncio 42 mas precisão de silêncio ela conversa. Obrigado. O Roberto Cali? Eu sou contra ele. É o maior bandido. Obrigado. 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 É que tem frente o companheiro. Eu vengo aqui antes. Eu venho aqui para os gols! Eu coligo aqui! Qual o primeiro. O par enemigo estava unido! Vou dicen na bemadaça vou. Doanzt concurrera! came na cálera! Esse é o payer de desério-steira? Eu vou dizer para isso. beingros de os par não há eles. Quem está a retirada daотоformas de mim? Comparam o dono dainda. e aí e aí Agora eu não sabia mais que eu acho que foi ingrato a mulher, porque esse moço que eu fico muito tempo ingrato a mulher, não sei, 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 não sei. Não sei, não sei, não sei. Ele tem 5 bilhões de dinheiro. 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 Sim, mas quem que cune bebe no securso? Ele é que é foda. A volta está com ele também. 4 bilhões de dinheiro está para baixo. Ele não está mais em 30 bilhões de dinheiro. E não está mais em 30 bilhões. Ele é... Porça, porça as troças, porça as troças. Porça, porça as troças, porça as troças. Porça, porça as troças, porça as troças. 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 Porça as troças.